Bom dia, caros clientes e amigos da Vandré Veículos Loja 3, eu, Fabiano, venho lembrar a vocês que o nosso grande café da manhã é amanhã, dia 28, beleza? Ó, a gente já tá organizando tudo aqui, ó, dá uma olhada pra vocês verem, ó, já estamos em clima de festa aqui, as mesas já tá na porta aqui pra receber vocês, beleza? Ó, lembrando, você tá procurando uma motinho, a gente tem aqui, ó, vou te mostrar, peraí, Titã, ó, 160, tem a fanzinha 2013 aqui também, 150, ó, dá uma olhada, essa aqui já tá com o Zaro, ó, show de bola, hein? Tem Jeep, tem Polo, tem Voyage, tem aqui Crossfox, tem aqui C3, tem aqui Onix, tem dois, na verdade, um LTZ, um LT, Gol 1.6, tem Sandero, tem Fox e tem uma infinidade de veículos aqui pra oferecer pra vocês, beleza? Então, ó, venha pra Vandré Veículos ainda hoje, sexta-feira, dia de maldade, venha aqui, hoje é, sextou na verdade, né? Sextou amanhã, sábado, nosso café da manhã, não se esqueça, não se esqueça, lembrando, comprou o veículo, além de tudo, ainda leva nosso carinho pra casa, a gente vai te dar uma lembrancinha pra você nunca esquecer da gente, tá bom? Então, é isso aí, vendedor Fabiano, qualquer coisa é só dar um toque pra gente, olha aqui, ó, inauguração do nosso novo espaço, na verdade já tá funcionando, só que a gente quer mostrar pros nossos clientes. Venha conferir, grande café da manhã é a partir das 9 horas, tá bom? A gente já tá organizando tudo, aquela escada lá na frente que a gente tá colocando uma faixa, beleza? Pessoal, vem, aqui você pode.